Vamos lá, tudo bem, Iago? Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse dessa importância aí, dessa alternância, na verdade, que o Vitória tem vivido dentro do Campeonato Brasileiro, entre as rodadas. Uma na zona do rebaixamento, outra de sair. Acho que chegou a hora, né, de dar uma tranquilidade até pra vocês conseguirem trabalhar de forma mais amena. E nada melhor do que um resultado positivo lá no Rio. Verdade. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tá muito embolado ali, né? Você ganha duas, vai lá pra cima, perde duas, volta lá pra baixo de novo. Então a gente sabe que uma sequência de Vitória aí é fundamental pra nossa equipe sair ali da zona de perigo, né? Boa, Iago, tinha muita gente que nem conhecia tanto você quando você chegou no Vitória. E hoje temos a gente que lamenta quando você não pode jogar, até quando tava suspenso pela STJD e acabou conseguindo jogar. Você enxerga a sua importância hoje no Vitória, aquele homem que organiza o meio campo, o Mancini fala muito isso também. É, eu fico bastante feliz porque todo atleta quer ser valorizado dentro da sua equipe, pela sua torcida. E desde quando eu cheguei aqui eu falei que eu ia vir pra ajudar, né? E graças a Deus eu tenho ajudado a minha equipe e eu espero continuar assim. Sendo uma peça que o Mancini pode contar, que os companheiros podem contar, que eu vou conseguir ajudar dentro de campo. E é isso que eu tenho levado a importância essa, de sempre querer ajudar. E agora o que é melhor? Ser reconhecido, porque também tem o outro lado. Quando você ganha destaque, você acaba recebendo uma marcação especial, uma atenção adversária, ou ser um desconhecido e tá aparecendo assim dessa forma positiva pra equipe. É, então, as equipes têm se preparado muito, né? Com seus staff, né? O pessoal tem pesquisado bastante o jogo. Quando a gente vai jogar contra as outras equipes, o Mancini passa sempre pra gente os pontos fortes, os pontos negativos da outra equipe. Então, acho que as outras equipes têm nos estudado, né? A gente foi o primeiro a ganhar do Corinthians nesse ano, no Brasileiro. Então, as outras equipes têm visto como a gente tem jogado. Então, acho que todo mundo tá conhecendo todo mundo. O futebol é muito dinâmico, todo mundo se conhece. É até um assunto batido, né? Falar da campanha do Vitória dentro de casa e fora, fazer esse comparativo. Mas o que é que acontece, de fato, com vocês aqui dentro? Eu já falei outras vezes. E até dentro da minha própria família, todo mundo, agora vamos ter que ganhar no Barradão. Você chega no supermercado, agora vamos ganhar em casa e tal. Essa cobrança existe, porque, infelizmente, a gente tá deixando a desejar dentro de casa, não tá conseguindo as vitórias. Mas eu tenho certeza que a gente vai saber lidar com essa situação, porque dentro de casa é a nossa força, né? A gente não pode botar na cabeça que a gente tá ganhando fora e tá perdendo dentro de casa e levar isso como um peso. Eu acho que isso é mais uma meta a ser alcançada, a gente conseguir os nossos objetivos dentro de casa. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai conseguir, sim. Com relação às últimas atuações fora de casa, precisa melhorar a casa que deram certo, né? A postura da equipe e tudo mais. Você acha que com relação ao Botafogo, pelo estilo de jogo desse adversário, especificamente, o Vitória precisa melhorar algo, fazer alguma coisa de diferente pra também conseguir vencer? Ou do jeito que tá atuando fora de casa, pode ser o suficiente? Não, sem dúvida. O Vitória precisa sempre melhorar cada jogo, porque nós sabemos que cada jogo é muito difícil, né? A gente não pode sentar em cima de uma vitória e a gente não pode achar que tá tudo bem. A gente tem que procurar sempre melhorar pra que a gente possa conseguir essas vitórias fora e dentro de casa. Deixa eu aproveitar pra fazer mais uma. Falando um pouquinho especificamente do adversário do Botafogo, tem algum ponto a destacar? O que vocês já conseguiram estudar desse adversário? O que dá pra falar desse Botafogo? Que agora, recentemente, vem numa trajetória positiva de Copa do Brasil, a própria Libertadores sendo eliminada pelo Grêmio. O que dá pra falar desse Botafogo? A gente tem visto o Botafogo fazer uma campanha já desde o ano passado, né? Aquela arrancada que eles deram pra Libertadores. O Vilton, que estava naquele equipe, tem falado com o Mancini, tem falado com a gente. E a gente tem visto nos jogos que o Botafogo é uma equipe bastante organizada, né? Que supera cada jogo. Então a gente vai encontrar, sim, dificuldade, como a gente encontrou nos outros jogos, mas a gente tem estudado, sim, a gente tem que colocar em prática pra gente possa sair com um resultado positivo. Fechou? Obrigado.